Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o produtor musical foi em podcast e falou que Pamela Holanda, ex-esposa de DJ Ives, armou aquilo tudo pra ele. E essas falas do produtor musical vem viralizando nas redes sociais e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas esse meu dia é um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, nesse meu dia eu mostrar esse conteúdo pra vocês, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui, eu não tenho nada contra ninguém, eu só estou aqui passando as informações pra vocês. Esse é um tipo de assunto que eu particularmente não quero opinar, porque assim, são as falas que eu sei que vai causar muita discórdia. Mas enfim, o produtor musical Dário Xuxa, ele foi no podcast do IEL Podcast, que eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra vocês irem lá e acompanhar essa entrevista completa. Ele acabou falando algumas coisas que vem viralizando nas redes sociais. Somente este vídeo aqui lá no TikTok já vai estar batendo quase 500 mil visualizações, onde nessas falas ele fala da relação entre DJ Ives e Pamela Holanda, onde ele fala ali em poucas palavras que Pamela Holanda arquitetou aquilo tudo ali pra fazer com o DJ Ives. E isso vem viralizando bastante, como eu falei pra vocês. E eu vou mostrar aí o que foi que ele acabou falando. Aquele articulado, ela já vinha... Antes... A Pamela. A Pamela. Não tem vários socos que ele dá nela? Toda vez que ele deu nela, ela deu primeiro. Isso não justifica. Eu ia falar já. Isso não justifica. Ele bater nela não. Mas todas as vezes que ele deu, ela deu primeiro. Você tá me dizendo que a Pamela projetou e organizou tudo pra chegar naquilo? Com certeza. Pode ter certeza disso aí. Você não tem medo de ser cancelado? Não, tem ou não. Tem ou não. Que é a verdade. A verdade, ela sempre vai se sobressair. Ela queria fama. Queria... A gente não pode dizer o que ela queria, né? Eu não posso dizer. Mas que é um golpe em cima dele. Ele sabe. Quem é dos batidores sabe tudo isso aí. Aquilo pra chegar naquela situação, que foi um absurdo. Estopia. Entre as duas partes. E, Arthur, sabe quanto tempo tem aquelas imagens? Não. Ela tinha muito mais de seis meses que ela guardava. Ela ameaçou muito eles. Vou soltar. Vou soltar. Ele vai te contar isso aí um dia. Vou soltar isso aqui. Tinha muito... Aquilo não foi numa semana antes, não, cara. Ele já tava na casa nova, na Faville. Ali é do apartamento. E, Arthur, tem imagens ali que tem... Ela sendo agredida. E a mãe dela do lado. Você é super bem casado. Eu te imagino tu dando um tapa na tua mulher, na frente da mãe dela. O que a mãe dela ia fazer contigo, Edson? Ah, nem sei. Vinha pra cima, né? O óbvio. Tu viu a mãe dela reagindo? Mas há quem diga que ela era dependente financeiramente e... Mas isso não quer... Eu tô falando... Eu tô sendo contra porque eu preciso argumentar sobre isso. Mas isso não quer dizer nada. Ser dependente financeiramente, emocionalmente, não quer dizer nada. Ela chantageou ele o tempo todo, cara. Seria o ano dele ali? Seria o ano dele? Ia ter pra ninguém? Ele ia pro físico, né, cara? É porque ele saía do... Do digital. Não, e do digital. E dos bastidores. Isso. Ele ia pro físico. Ele tava no melhor momento da carreira dele. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, ele dando a sua versão sobre o caso de DJ Ives e sua ex-esposa, Pamela Holanda. Só reforçando aqui pra vocês, como eu falei no início do vídeo, eu não tenho nada contra ninguém. Só estou aqui pra passar as informações pra vocês. Mas e aí, o que é que vocês acham aí de Dário Xuxa, produtor musical? O que é que vocês acham da fala do produtor? Vocês concordam com ele? Discordam dele? Qual a opinião de vocês mesmos, hein? Deixem aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário, ele é muito importante. Só reforçando que o link do podcast de Elton tá aqui na descrição pra vocês lá e daquela velha conferida. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje muito rápido. Muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau.